Ah, não. Não. Vou explicar porque eu falei não. Tudo bem, Débora? Amiga minha, vai vir melhor. Beleza? Senta aqui, vem cá. Débora, Débora é minha amiga. Palmas pra Débora que é minha amiga. Eu tenho medo do que vai vir aqui, porque a Débora, só pra você explicar assim, eu não sabia que você vinha. A Débora é minha amiga e, sei lá, você... Conta ou não? Você conta ou não? Eu trabalhei no Legendário, porque ela trabalhou no Legendários comigo, ela era legendete. E hoje ela já estuda e tal. E você tá casada, namora? O que tá acontecendo? Ah, não te interessa. Não interessa ninguém, não vou falar. Caralho! Foi o maior fora que eu já levei sem querer algo. Eu vou fazer o webbullying com ela, então. Pronto, aí troca. Não. Você veio pra contar o quê, caralho? Quem que você tem de contato que a gente pode fuder? Tem o Frota? Não, não posso. Mionzinho você tem? Tenho, mas eu não posso fazer. Por que você não pode fazer? Porque tem político, tem gente... Político? O que você tem de político? Sério, a gente não vai gravar isso, vai. O que você tem de político? Por que vai gravar? O Bolsonaro, caralho? Você não tem nem fuder no Bolsonaro. Bom... Você não tem o Bolsonaro no... Você não tem o Bolsonaro no WhatsApp! Vamos fazer o seguinte, eu queria fazer com ele. Não, vamos fazer o seguinte. Eu e você, com ela... Pera aí, caralho, né, Gugu, essa porra? Eu e você com ela, tipo filme mesmo. De qualquer coisa, troca. Tipo filme mesmo. Topa comigo? A gente faz... Tá, beleza. Mãe, tô pintando o meu cabelo agora. Mãe, deu merda. Coitada, ela tá com a minha filha. Bolsonaro me comeu. Ela vai acreditar. Ela vai acreditar. E eu tô passando mal. E eu tô passando mal. Acho que o bebê é de esquerda. Não sei de nada. Óbvio que não sabe... Por isso estou te contando. Não, a minha mãe tá acreditando. Para. Calma, por isso estou te contando. Vai se chamar... Opressão. Rodrigo Alemão, pera aí. Não, 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 não. Quem é esse cara? Não, não, não. Tá online, fudeu. Quem é esse cara? Meu fisioterapeuta. É ele mesmo? Deu merda na virilha. Ele vai acreditar. Acabei de transar. E daí esticou. Como faço pra desesticar? Você me ajuda? Você me ajuda? Boa, moleque. Pô, nunca transou, mas tá aqui. Ajuda, sem esforço, até segunda. O quê? Mas quero transar de novo. Consulta na segunda não sou. Eu tenho consulta na segunda. Ó. Ah, é combinado. Organizadores de lares. Não. Vou botar fogo nessa porra. Eduardo Bolsonaro. Só pra vocês saberem, processo neles, otários, moleques. Mas você bandou bem no vídeo. Eu sigo na torcida por vocês. Pau no seu cu. Caralho, o cara tem uma arma no bagulho. É ele mesmo? É. Ai, Mauro, cuidado, cara. Deixa aqui, deixa quieto. Deixa por enquanto aqui. Às vezes o cara responde. Tá, se não responder eu xingo ele. Você tem o Bolsonaro pai? Tenho. Mentira. Jair Bolsonaro. Oi, Jair. Cara, ele não te responde. Olha que opressor. Já te respondeu? Já. Deixa eu fazer o seguinte. Google. Vou mandar uma foto de biquíni. Não. Não faz isso. Vem uma ideia na minha cabeça do demônio. Ah, não, cara. Foto de biquíni. Transexual. Só pra ele falar que gostosa. Aí vai fuder. Amanhã sai na mídia. Só que ele vai achar que é você. Ele não gosta disso. Ele é todo bravo. Você curte? Lógico, né? É um transexual. Tem uma rola. Tem sim, cara. Entra no X-Videos e põe Ariadna. Você vai ver. O maior que é a tua. Isso pode dar merda. Oi, Jair. Oi, Jair. Ai, que vergonha. Melhor Jair se acostumando. Vergonha. Mas quero dançar de novo. Então fica de lado, quietinha. O quê? Ih, quer te comer, maluco. Não quer. Ele é meu fisioterapeuta. Fala uma palavra. Qualquer palavra que você falar, eu vou encaixar aqui. Qualquer palavra. Bola. Bola. Bola? Manda bola. Vem cá. Vem lá. Não vai ver. Quem você tem de famoso pra gente brincar? Um monte. Tem o Rodrigo Riscado. Quem é o Rodrigo Riscado? Minotauro? Uh, 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 uh. É sério? É ele mesmo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu ver. Não, não, não. Deixa eu pedalar mais um pouquinho aqui, senão eu fico maluco. Tá bom. Ela só pra saber se é o Minotauro mesmo. Às vezes é o Minotauro, é o porteiro. Olá, Mino. Você tem umas gostosas? Tenho. Quem que você tem? Diz uma mina que você acha gostosa. A Mônica Por. Mônica Por. Ela vai estar online? É da Band. É o apresentador também. Não conheço. Vou fazer um negócio aqui, então. Tá gostando? Só você está em posição privilegiada. Ah, tá ótimo. Dica de dieta. Mandar isso pra uma mina vai dar uma merda. Não, só não faz isso, tadinha. Tá se sentindo gordinha. Ah, puta, é agora. Você manda essa daqui, hashtag, fica a dica. Diz um cara que você acha bonito. Renan. Renan personal grande. É a rola? Não sei. Ou você tem o Renan personal pequeno? Não sei, eu nunca vi. Eu sei. Dica pro braço crescer. Esses caras ficam putos com essas merda. Acabei de ver uma foto sua. Pode ser bom aumentar seu braço, que tá meio bosta. Ó, vou soltar aqui, ó. Mais um no random. Aru Lima Chupeta. Que ia. Queria fazer uma chupeta em Swarovski. Já tenho uma ideia. Calma, tenho uma ideia. Quem que é Davi? É um fotógrafo. Ah, mandei pra ele aqui. Queria fazer uma chupeta. Não, deu uma merda aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, Domingos. Nossa, não. Esse daí é uma obstetra. Ele fez o parto da minha filha. Mas por que é porque você queria fazer uma chupeta pra ele? Caralho, eu mandei numa lista de transmissão? Não é possível. Nossa. Eu mandei numa lista de transmissão! Uma galera recebeu que eu queria fazer uma chupeta. Eu errei. Eu errei pra caralho. Olha isso! Tia Sônia! Como eu fiz? Como? Como eu errei tanto? Como eu mandei um... Não. Foi sem querer. Você viu? Eu queria fazer uma chupeta. Fred, Tia Sônia, Domingos, uma galera. Blade? Nossa, mano. É um negócio sério. Eu não tenho fé, minha vida. Eu não sei como eu fiz isso. Queria fazer uma chupeta. Agora eu não posso. Só mais tarde. Eu não sei como eu fiz isso. Eu não sei como. Para, pelo amor de Deus. Que isso? É você, D? Quem está aí? Sou eu, bola de fogo. Kit de gênio pra beber. Chupeta não temos. Eu mandei sem querer pra um certo. Chupeta não temos. Ah, que pena. Olá, Mino. Oi, D. Não vou dar. Nossa, não escrevi isso. Pronto. Não sou palhaça. Sou mulher. Sou guerreira. Respeita a mulher do Brasil. Hashtag bolsomito. Nada a ver. Eu mandei qualquer merda. Estou ao vivo no Sport TV. E ele mandou um áudio. Puta merda. Ele está ao vivo mesmo. Dourado. Aqui é a luta hoje do McGregor. Boa. Mano, se ele abrir isso. Mano, vai ser a coisa mais genial do Brasil. Se ele abrir isso. Pode abrir. O pessoal vai rir. Só tu. Ele abriu. Ai, ai. Pronto, acabou. Pena que o Bolsonaro não respondeu. Léo está casado ainda? Aqui, irmão. Quem está falando aqui é José, caralho. Eu sou o marido da Débora. Vai tomar no seu cu, seu otário. Sou eu e Minotauro aqui. A gente vai arrebentar tua cara, cuzão. Nossa, fodeu, maluco. Vamos terminar aqui. Bem bonito. Senhoras e senhores. Peraí aqui, o Léo está ouvindo. E o cara ouviu. Ou ele ouviu e desmaiou. Ou ele fez o... Três segundos para ele digitar, senão eu vou encerrar. Três. Dois. Um. Ficou offline. E te bloqueou. Ele me bloqueou, tadinho. Senhoras e senhores, palmas para a Débora e palmas para o Ricardo. Pesava 104 quilos, perdia 13 quilos para poder lutar, mas a gente pesava e já lutava na sequência. Agora o teu irmão, Rodrigo, tem trabalhado bem isso. Ultimamente, o Rogério, ele passou. Não, não, não. AAAAAAAA! AAAAAAAA! AAAAAAAA!